Música Duas toneladas de tambaquis estão à venda neste fim de semana aqui em Manaus. Os peixes são comercializados na Fundação Amazonas Sustentável, no Parque 10. Fila longa para tratar o peixe. E é claro, muito tambaqui à venda. Isso porque para este fim de semana serão vendidos aqui na sede da Fundação Amazonas Sustentável duas toneladas de pescado. Os tamanhos são variados, vão de 9 a 17 quilos. A ação desenvolvida em parceria com a FAES permite com que a população manauara possa ter acesso ao manejo sem interferência de atravessadores ou distribuidores. Fazendo assim com que a compra seja direta com o pescador, gerando renda para a família de cada um deles. Porque antes a gente trabalhava lá, passava pelo atravessador, passava uma ou duas pessoas para chegar aqui. E hoje está tendo essa vantagem porque a gente já está trazendo direto para o consumidor. Além da venda de tambaqui manejado, amanhã a Fundação promove a tradicional feira de domingo com produtos da agricultura familiar. Desde gastronomia, artesanato, variedades, vai ter feira de brechó também, para quem quiser comprar algumas roupas. E olha só, depois de quase um mês em greve, os professores voltaram às escolas e hoje iniciaram a reposição de aulas na rede estadual de ensino. São 27 dias que precisam ser repostos no calendário escolar deste ano. As aulas de reposição começaram neste sábado na rede estadual, tanto nos turnos matutino, vespertino e de tempo integral. A reposição das aulas em decorrência da greve atende a lei de diretrizes e bases da educação, que estabelece no mínimo 200 dias letivos durante o ano. As aulas serão intercaladas durante o mês. Nos feriados nacionais e quando o governo estabelecer pontos facultativos, os servidores irão trabalhar normalmente nas escolas. Nesses 27 dias nós teremos 11 sábados letivos e utilizaremos alguns dias, alguns feriados estadual e municipal e com mais alguns dias do recesso escolar. Nesta escola de tempo integral na zona sul de Manaus, 80% dos alunos compareceram às aulas. Já nesta outra unidade na zona leste da capital, a minoria dos alunos compareceu às salas de aula. Mesmo com 27 dias a repor, o ano letivo não vai terminar em atraso. Porque nós vamos cumprir também essa reposição durante o período de recesso escolar e com isso nós vamos estar bem adiantados no final do ano, já preocupados com os nossos alunos do terceiro ano que precisam dessa documentação para estarem aí efetivando suas matrículas nas universidades. Os lojistas de Manaus apontaram uma queda de pelo menos 50% nas vendas nesse mês de junho. Agora, o comércio se prepara para o dia dos pais. O dia dos namorados não foi tão bom assim para o comércio manauara. Este vendedor afirma que a movimentação foi maior no ano passado. De uma forma geral, hora de calçado, lojas de roupa, de forma geral. A falta de segurança no centro também preocupa e afasta os clientes. Pouco policiamento no centro de Manaus e com isso a criminalidade acaba aumentando. Os roubos, os furtos também acabam afastando o cliente do centro. Para reverter a situação, a loja já está trocando toda a vitrine pensando na próxima data em que será comemorado o dia dos pais. Estamos recebendo mercadorias novas, mudando bastante a nossa vitrine do ano passado para justamente chamar a atenção do nosso público, da nossa clientela. Assim, com preços acessíveis, com novas cores, forma de pagamento também, tudo para facilitar a vida do nosso cliente. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas do Brasil aponta uma queda de 0,4% este ano em relação às vendas no mês dos namorados. Em todo o país, os lojistas sentiram a diminuição no número de clientes. Uma outra pesquisa mostra que no mês dos namorados, no ano de 2018, houve um crescimento nas vendas de até 4% em relação ao ano de 2017. Mas no ano de 2019, o comércio não foi tão favorável. Alguns lojistas tiveram prejuízo. Esta gerente confirma a queda de 50% nas vendas por vários motivos. A crise, eu acho que também o policiamento que falta, a zona azul também prejudicou muito, que a pessoa não pode nem botar o carro ali, que demora muito, já tem que tirar de lá. Isso prejudica muito, tem shopping, tem os bairros, hoje em dia, Manaus, tem lojistas em todo canto. Antes era só o centro, o centro era o centro, central de tudo. Hoje não, Manaus expandiu muito, os lojistas cresceram muito. E ainda botam a zona azul para prejudicar um pouquinho, caiu um pouco. Ela também disse que os vendedores agora estão focados na troca de mercadorias para chamar a atenção para o Dia dos Pais. Espero que melhore, ele vai investir em mercadoria, mercadoria mais para jovem, porque o pai de hoje não é com o pai de ontem, que era o pai só social, camisa social. Não, o pai de hoje é pai jovem, é pai que gosta de bermuda, é pai que gosta de coisa esporte. Então a gente vai investir mais nisso. Você vai ver a seguir, deputado federal Marcelo Ramos, explica o que vai mudar na aposentadoria dos brasileiros e ainda a movimentação de vendas de passagens para o Festival Folclórico de Parintins. É já já. Tchau.